Fala aí gurizada, tudo bom com vocês? Aqui é o Rafael Rita, canal Drone Modelismo e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Eashin Head Devil, um dronezinho divertido da categoria dos Toothpicks. E se pra início de conversa tu quiser saber o que é um Toothpick, então fica aí e assiste esse vídeo porque eu vou começar explicando o que é essa caralha. Bom pessoal, e aí, o que é um Toothpick? Em tradução literal, Toothpick significa palito de dente. E acho que dá pra entender bem o motivo ao olhar pra esses droninhos aí com as perninhas compridas espetadas neles. Ele foi inventado por um cara famoso aí chamado Bob, não sei se vocês conhecem, mas conhecido pelo apelido de Kabab FPV, que apresentou o framezinho original num vídeo lá do canal dele, cujo link inclusive tá aqui embaixo na descrição pra quem quiser assistir. Na bem da verdade, Toothpick é o nome com o qual o Kabab batizou o framezinho dele, a invenção dele, né? Mas como tudo que o cara ali faz ir à moda, né, já virou o nome de categoria e agora tá todo mundo chamando de Toothpick os dronezinhos aí que seguem essa mesma linha. E os princípios básicos por trás de um dronezinho Toothpick são o seguinte. Primeiro, ele utiliza um framezinho de carbono muito leve, geralmente também muito barato, o que é muito bom. Segundo, ele utiliza componentes de Tiny Whoop, então se tu já tem aí um Móbula 7, um Power Whoop, uma coisa assim, e já tá meio enjoado daquele voozinho dele, então tu pode simplesmente comprar um framezinho Toothpick e transferir eletrônica pra ele. E em terceiro, ele utiliza geralmente hélices bipás de 65mm, né, que lembram bastante aqueles dronezinhos brush, né, tipo o King Kong Q100, que eu nunca fiz a segunda parte aqui no canal, e o Valqueira Lady Bird, e ele também não utiliza Prop Guards. E o resultado disso aí é uma relação peso-potência muito mais favorável e um desempenho, né, um feeling muito mais próximo dos drones de 5 polegadas do que o que a gente tá acostumado a experimentar com os Tiny Whoops. E vale citar, pessoal, que pra quem quiser, o link pra comprar o Red Devil na Banggood tá aqui embaixo na descrição do site, ele inclusive já tá no radar do outro site, vocês tão ligados aqui que é outro site, né, outro.site, que é o meu sistema de redirecionamento de URL, que agora tem um sistema de acompanhamento de preços que mostra diariamente quais dos produtos que já tiveram review aqui no canal, que tão com preço baixo. Pra acompanhar, é só colocar esse endereço que tá aparecendo aqui embaixo no navegador de vocês, e conferir daí, né, os preços ali diariamente, né, acordou de manhã, bah, vamos pegar lá o celular e dar uma olhadinha o que que tem aí de novidade que tá com precinho bacana. Inclusive, em breve eu vou fazer um videozinho falando mais sobre ele, tem umas funcionalidadezinhas novas que eu vou colocar aí pra vocês, mas o que eu posso adiantar com certeza é que ninguém mais vai precisar recorrer à extensão de Chrome, o sitezinho suspeito, pra conseguir acompanhar a variação dos preços daquelas coisinhas que vocês tão afim de comprar. Pelo menos a gente vai falando de Banggood Gearbest. Mas, tendo dito isso aí, vamos então voltar pro Red Devil, que é um legítimo representante dessa nova categoria de droninhos que surgiu. E pra quem já manja um pouco da coisa, vai ficar fácil de ver que ele é muito parecido com o Happy Model Sailfly X, né, com o qual ele compartilha algumas especificações, embora não todas. Ambos utilizam frame de 120mm, bem parecidos, e hélices de 65mm, mas tanto a câmera quanto o VTX, o Canopy e os motores são diferentes. Basicamente no Red Devil os motores 1102 tem KV maior, o VTX também tem o modo de 200mW, o Canopy é de plástico ao invés de TPU impresso na 3D, e a câmera é uma Cadic ZOS 2. Então as diferenças não são lá muito determinantes, né, na hora de escolher um ou outro. Por exemplo, alguns podem preferir a leveza do Canopy de plástico, enquanto outros podem acabar optando pela resistência do TPU. Da mesma forma, a opção por maior ou menor KV, e a questão da câmera, também vão do gosto do piloto. Mas agora falando especificamente sobre o Red Devil da Yashine, que é o modelinho que eu tenho aqui em mãos, Primeiro é legal citar que ele não vem numa caixa, mas sim num casezinho bonito, como vocês estão vendo aí. E dentro dele, além do drone, vem uma bateria 3S de 300mAh, um manual de configuração, uma chavinha do tipo Philips, algumas hélices reserva e também um removedor de hélices, uma borrachinha adesiva e alguns parafusos e porcas bem pequenos, pra caso vocês percam algum. Um ponto importante na hora de comprar, pessoal, é a escolha do receptor, já que ele pode ser adquirido em versões compatíveis com FR Sky, Fly Sky, DSM-X e também pode ser comprado sem receptor. A controladora é uma Crazy BF4 Pro V2.1 da Happy Model, e se você for atualizar, deve cuidar também porque o firmware depende do padrão de receptor escolhido, já que ele vem embutido na placa. Quanto ao alcance em locais sem interferência e a 1m do solo, ele oferece um alcance teórico de 300mAh, eu tô falando teórico porque isso aí são informações que estão lá na página, eu não testei ainda esse dronezinho, o dia tá uma porcaria pra voar, mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou fazer esse voo e vou confirmar essas informações aí pra vocês. Ainda falando sobre os receptores, pessoal, no caso da versão FR Sky é utilizado um receptor SPI com telemetria, que pode ser utilizado tanto em padrão D8 quanto D16. Já a versão Fly Sky suporta os protocolos AF-HDS e AF-HDS-2A, e a versão DSM suporta tanto o DSM-2 quanto o DSM-X, então ele é um dronezinho aí, né, bem versátil, né, dá pra usar de várias formas diferentes. Ele também conta com ESC 4 em 1 de 5A, compatível com o protocolo D-Shot 600, sensor de corrente OSD, beck de 5V e 1A com filtro LC e detector automático de tensão. O peso total do drone é de meros 37,4 gramas sem a bateria, ou então 63,2 gramas com a bateria 3S original. Meu, olha só o que que os caras conseguem fazer, cara, 32 gramas por um negocinho louco desses aqui que voa feito bicho. Vale citar que ele funciona muito bem também com bateria 2S, tá, essa que eu tenho aqui é uma 3S, mas ele funciona muito bem com bateria 2S também, inclusive pode ser mais indicado se tu não quiser infernizar muito as pessoas que estão ali em volta. Tá bom, pessoal, então se eu já consegui voar, se esse tempo aí deu uma melhorada, eu vou colocar agora um pedaço do vídeo, se não, daí, pessoal, eu peço desculpas, né, mas foge um pouco do meu controle, vai ficar pra um próximo vídeo, o vídeo do voo do Red Devil da Yashini. Tá bom, pessoal, era isso aí, então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Tchau, 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 tchau.